Opa, fala galera, beleza? Bem, muita gente sabe que Free Fire tá tóxico não é de hoje, mas isso vai aumentando cada vez mais. Chega até sem graça de ver as crianças xingando você na fornalha gratuita. E bem, é sobre isso que eu vim falar hoje. Bem, manos, pra começar, sim, é praticamente impossível acabar com essa parte tóxica do jogo. Até porque o jogo é de tiro, e é normal ser tóxico de vez em quando. Quando você perde uma partida e fica pito. Mas é então, como eu falei, de vez em quando. Então, quando você sai do Free Fire, a parada fica totalmente sem controle. E bem, no começo pode até ser engraçado, mas depois você vê as pessoas se afastando de você porque tu começa a ser muito tóxico e começa a escutar a x-tentação e postar nos status. Aí meu parceiro, você tá ful... Eu não posso deixar de falar que existem três tipos de pessoas tóxicas na internet. O primeiro é seu amigo, que faz isso na resenha, e não é pra levar a sério, até porque ele só quer atenção. E o segundo são jogadores de Free Fire, que quando morre fica pito e fica falando que não vai mais jogar o jogo. Mas mesmo assim, ele nunca para de jogar. E no terceiro tipo, na minha opinião, o pior de todos, é aquele que só fala com as pessoas pra descontar a raiva, tá ligado? Se eu visse um cara daquele na minha frente, eu logo chamava pro x1, na moral. E bem, esse papo de Free Fire e Tóxico dá muita view, principalmente pros canais de gameplay, que contratam anões pra se passar por crianças pra poder ganhar view e hype. E cara, por favor, se tu tá vendo esse vídeo, a não ser que te paguem, não seja um cara desse, tá ligado? Morreu, se multa, pode até xingar a mãe do cara se quiser. Mas não esquece de ligar o microfone depois, senão tu vai ficar igual uma boboca falando sozinho. E se tu for uma criança, não assiste Felipe Neto. Ele pode causar vários traumas psicológicos. Mas voltando ao assunto do vídeo, se tu for uma criança, saiba que realmente dá vontade de quitar quando vocês pegam uma partida e ficam chamando a gente de instaplay a partida toda, tá ligado? E cara, como se não bastasse, o Free Fire já tá assim. Ainda tem empresas gigantes como a Laude e outras empresas que tem famílias gigantes de crianças. E se alguém dessas empresas perder, ver um monte de crianças no teu privado, ficar chamando de coisas não muito legais, que realmente desanima muito, mano, jogar desse jeito. E como o Free Fire precisa de pessoas por ser jogado e sendo a maioria delas tóxicas, muitas pessoas acabam nem jogando mais o jogo por causa disso, tá ligado? E sim, mano, essas pessoas tóxicas são culpadas pelo... por uma porcentagem do Free Fire tá falindo. E cara, isso realmente tende a ficar cada vez pior. E mano, o Free Fire já tenta lutar contra isso todos os dias. Ele até tenta colocar palavrões censuradas a cada atualização que passa. Mas o problema disso tudo são as crianças e as caos, que fica aberta pra qualquer pessoa usar, tá ligado? Ele até adicionou aquele negócio de mensagem rápida caso tu não queira ligar a caos durante a partida. E cara, se tu realmente for xingar a pessoa, é melhor tu desligar teu microfone e simplesmente usar aquilo ali pra ficar se comunicando, tá ligado? E como eu sempre falo aqui no canal, tenta se colocar no lugar da pessoa que tá sofrendo aquele hate, tá ligado? Que tá sofrendo aquela ameaça das crianças ou da própria pessoa tóxica que fez ela perder o jogo. E mano, se tu não sofre com isso, cara, tu não sabe o quanto isso desanima a gente parar de jogar. Porque, cara, sinceramente, mano, imagina uma pessoa ficar na partida toda te chamando de ruim, te chamando de lixo. E isso acontece principalmente não só por jogabilidade, mas também com quem não tem skin. E fica parecendo aquelas crianças que o youtuber fica caçando direto nas partidas, que são as pessoas desumildes. Mas bem, isso não vem ao caso agora. Até porque a gente tá falando sobre as pessoas tóxicas do Free Fire. E mano, eu queria ter a paciência desses caras de canal grande, que gravam todo vídeo um vídeo sobre encontrar uma pessoa tóxica no Free Fire. Cara, eu não sei como que eles conseguem fazer isso, na moral. Porque, mano, é todo vídeo de uma pessoa tóxica, tá ligado? Dá pra ver até a forçação de roteiro que eles têm lá, pra poder no final sair um vídeo legal, pra poder o cara postar um vídeo por dia. Mas eu não julgo, cara. Se eu fosse um canal grande, eu queria fazer o mesmo, se estivesse dando hype. Porque, imagina aí, tu tem que pagar a conta, tem que pagar os negócios, e tu depende do teu canal. Então, o jeito é fazer o que der certo, né? E isso serve até de armadilha pras pessoas tóxicas, porque elas vão ver que elas estão sendo gravadas e tudo mais, e com certeza vão parar. Mas então, o vídeo foi esse. Eu espero de coração que tu tenha gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like aí e se inscreve no canal. Vamos tentar pegar 7 mil aí, eu conto com a ajuda de vocês, falta bem pouco. Deixa o like e divulga pro amigo. Então, até a próxima. Falou! Tchau!